Vem a rachada e rir no meu espetáculo. Só besteira. Pela primeira vez em Moçoró, dia 5 de agosto, no Teatro de Zui Rosado. Participação de Dion Queiroz e Keké Dentão. Preciso tá mais barato do que feijão. Mas é só se comprar logo, viu? Vem, 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 vem. Você vem? Apoio TCM10, 95FM e Rede Queiroz. Ingresso Anticipado, Sabores Airene e Ótica Diniz. Agora aqui é um Zuzu Love, é o que vocês gostam do Love, eu gosto da Zuzu. Então, beijão para todos. E se quiser, meu autógrafo, como vocês perguntam, sempre por mim, né? Se quiser meu autógrafo, eu dou. Até que eu uso Love. Como eu faço para fazer um homem feliz na cama a noite toda? Passa um perfumizinho nas orelhas dele, mulher. Porque ele só passa perfume nas camisas. Não. Não é assim os ontem? Ela tá falando o que ela tem que fazer. Mulher, vestir um frio dental, passar um perfumizinho nas orelhinhas, porque usamos cera mais nas orelhinhas, sabe? Agora se você não passa, você fica toda fedorenta, mulher. Como é que o homem vai lhe querer? Não quer nunca. Porque ele vai procurar que ela tá mais cheirosa. Para namorar uma pessoa, precisa ser bonita? Eu já procuro o que não é nem bonito para não querer ele. Porque quando eu amo um bonito, todas as mulheres que é ele, no dia dos namorados, passei a noite todinha sozinha, procure um que dê certo com você. Se você procurar um mais novo do que você, ele vai fazer você sofrer. Procura um mais idoso. Mais idoso. Porque quando você estiver novo e que ele estiver mais velho, quando ele morrer, você fica com a herança do velho. É mesmo, do velho pra vida. Qual a melhor posição na cama? A melhor posição é a gente ficar deitado na cama, porque a gente dorme a noite todinha. Ele dorme para um lado, a mulher dorme para o outro. E se a mulher virar os cachos para ele, é porque ela já está pensando no outro. A mulher só rir. Como dar um bom beijo de língua? É você beijar o homem que você ama com gosto. Você beija, sinta o sabor do gosto dos beijos dele. Ai, como é bom. Ai, gostoso. Beijão, lixão bonitão. Isso é como consórcio. Quanto menos você espera, é contemplado. Seja criativo. Se se chamar de você de chifrudo, diga muuuu. Muuuu. Os piores contos são os elétricos. Os piores contos são os elétricos. Você conta que eles são traídos? Eles dizem que estão ligados. E o chifro, olha. Rolando, o chifro. Rolando, o chifro. Muito obrigado, meus gatos, que me acompanharam até aqui. E meus lóvios. Já que vocês gostam, hein? É doido, hein? Para pegar gatinha, né? Não é dovinha, né? Oi. Ah, 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 ah. Música